O problema dos erros é que às vezes eles beijam bem E olha eu aqui, hein, errando de novo O problema dos erros é que às vezes eles fazem bem Como ninguém, e a gente fica bobo Bobo já sabendo que não vai dar certo Mas é bem pior não ter você por perto E se eu for errando, assim vai que eu acerto Vou adiando o fim só pra viver nesse presente incerto E se fosse ao contrário da bênção de trás pra frente Esse amor começaria errado e terminaria bem E se fosse ao contrário da bênção de trás pra frente Esse amor começaria errado e terminaria bem com a gente Bobo já sabendo que não vai dar certo Mas é bem pior não ter você por perto E se eu for errando, assim vai que eu acerto Vou adiando o fim só pra viver nesse presente incerto E se fosse ao contrário da bênção de trás pra frente Esse amor começaria errado e terminaria bem E se fosse ao contrário da bênção de trás pra frente Esse amor começaria errado e terminaria bem Com a gente Com a gente Eu vou errando sempre E aí galera, tudo beleza? Essa daí foi a música do Henrique Juliano De trás pra frente, música nova Top demais, música linda Galera, quem gostou, deixa o seu joinha Se inscreve no canal aqui Ativa as notificações pra não perder as novidades Deixa o seu comentário aqui embaixo E compartilha pros amigos aí nas redes sociais Fechou galera? Beijo, beijo, beijo Obrigado pelo carinho Até o próximo